Oi, esse é o primeiro Guia de Sobrevivência e Gastronômica aqui no Havaí e eu vou te levar pra conhecer Coffee Shack Música Música Ai, Evelina, como é difícil filmar Ainda mais quando se filma com fome, é bem difícil, Evelina, viu? Eu sei como tu consegue É que fica tão bonitinho assim, ó Ah, essa ficou linda Então, a nossa comida acabou de chegar Eu pedi um sanduíche vegetariano E todos os pais são feitos aqui na casa Esse aqui é com cenoura, arroz de siro, macadamia e copo É uma delícia, é fofinho, é um pesquinho E é um sanduíche vegetariano Então, ele tem abacate, cebola mocha, pepino Queijo porcomônio, alface e tomate E é bem-vindido, esse pratozinho e delicioso Que é um papaya com fritas de yogurte Que vem nos ovos mexidos e um pão havaiano Que também é feito aqui na casa E a gente tá morrendo de fome Gente, eu esqueci de gravar eu comendo Eu tava com tanta fome E eu já comi quase metade Olha isso aqui Tá muito bom O bom de vir com uma amiga É que se tu pede uma coisa, ela pede outra E agora eu tô no seu promeiro Me empolguei isso, por favor Um bolinho de cenoura Com os ovos, ficou uma delícia E o yogurte ficou um pouco importante Adorei E a vista aqui é muito incrível Doceano E aí os gaikos também aqui na tua janela, ó Bonitinho, vai comer mel Aí já tem um outro aqui na parede também, ó Meio sobrinho Mas eles estão em todo lugar É só que arranja de flor bonito Olha quem tava atrás comendo A nossa conta deu 40 dólares E uma coisa que eu sempre faço quando eu venho aqui Eu peço um cheesecake de milicói pra levar E aí pode parar em algum lugar lindo no caminho Aproveitar a vista E uma excelência Oi amiga, tudo bem? Hoje eu vim aqui no Coffee Shack Que é um lugar que serve café da manhã e almoço Funciona das 7h30 da manhã até as 3h da tarde Fica em South Kona Kelua, Kona, Hawaii Big Island Mais específica E parece um barraquinho na beira de estrada E tem esse visual lindo A comida é maravilhosa E os pães são feitos na casa As sobremesas são feitas na casa Então com certeza recomendo os sanduíches aqui That's all, folks Curte o Guia de Sobrevivência Gastronômica Curte o Guia de Sobrevivência Gastron... Ai, passa o carro, obrigada Curte o Guia... Ai, daí todos os carros mais barulhantes estão passando Curte o Guia de Sobrevivência Gastronômica no Facebook Te inscreve no Youtube Te inscreve no meu canal também Flora Lopes Foods Beijo, até a próxima